Antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho pra vocês. Se você é uma pessoa que quer otimizar seu computador, mas não tem conhecimento nenhum na área de informática ou não sabe por onde começar, eu apresento pra vocês o meu programa de otimização automática. Sim, é um programinha que você vai pegar, vai adquirir ele, vai executar como administrador e pronto, mano. Ele vai otimizar seu computador completamente e automaticamente, sem você ter que precisar fazer absolutamente nada. É só pegar, executar como administrador e pronto, o seu computador já vai ser otimizado. Mas é isso, caso eu queira adquirir esse meu programa, é o primeiro link da descrição. Tá, vamos lá, mais uma vez, trazendo otimizações de Windows 10 pra vocês. Então, né, como todos já sabem, vai na descrição e baixa minha pasta. E aqui dentro vai estar tudo o que você precisa pra estar otimizando o seu PC. Só que hoje a gente vai estar otimizando o PC de uma forma muito mais rápida, porque eu separei algumas otimizações basicamente automáticas pra vocês. Mas tá, primeiramente, vamos pro básico. Se você já fez o básico, mano, se você já mexeu, você já sabe como é que faz, você pode pular já pra parte das otimizações. Mas quem não fez o básico, eu vou mostrar aqui pra vocês de forma simplificada. Aqui, no primeiro, você vai marcar tudo que estiver iniciando junto com o seu PC. No segundo, executa como administrador, vem o logon, e aqui você vai pegar e vai excluir os aplicativos que iniciam junto com o seu PC. Seleciona e clica em Delete. Aqui, desativar serviços em segundo plano. Clica, serviços, ocultar todos os serviços da Microsoft. E aqui você vai desmarcar todos, deixando somente da sua Steam, caso você tenha, ou da Rockstar Games, caso você tenha, e o da Epic Games, caso você tenha. E também, deixe marcado o da sua placa de vídeo, ou da sua placa integrada. Fez isso, aplica e pode dar um OK. Agora, desfragmentar disco. Caso você tenha um SSD, clique em cima do SSD, e clique em otimizar. Caso você tenha um HD, clique em cima do HD, clica analisar, e depois clica pra desfragmentar. Agora você vai estar desinstalando os aplicativos que você não utiliza. Agora aqui, melhor performance em apps. Assim que abrir, vem avançado. Tira de serviço em segundo plano e coloca programas. Aplica e dá um OK. Agora aqui, a parte de otimizações. Aqui, eu deixei 6 Bats, que vão estar ajudando bastante no desempenho do seu computador. Aqui tem uma limpeza completa, pra você estar limpando todo o lixo que tiver no seu computador. Vai limpar basicamente tudo, mano. Não vai deixar nada. E aqui também deixei uma otimização automática free, que é basicamente uma versão Lite do meu programa de otimização pago. Só que isso aqui, obviamente, vai te ajudar bastante. Porque vai executar alguns tweaks de placa de vídeo, de CPU, de memória RAM. Vai estar otimizando suas configurações. Vai estar desativando serviços desnecessários. E também, ele cria um ponto de instauração, antes de tudo, pra você estar revertendo as modificações, caso você não goste. Também aqui, tem uma BAT, pra você estar desativando o Windows Defender. Tem uma BAT, que vai desativar o serviço diagnóstico e de telemetria. Uma que vai desativar o Power Truntling. Mas lembrando, você só desativa se você tiver desktop. Se você tiver notebook, você pula essa parte. E também, uma BAT, que vai estar diminuindo o putlag do seu mouse e do seu teclado. E lembre-se, execute todas essas daqui como administrador. É muito importante você executar como admin, porque senão não vai aplicar. Agora, aqui em CPU, primeiramente, vem aqui e baixa o Kik CPU, tá? Assim que ele baixar, você pode pegar e abrir ele. Pronto, assim que você baixar e abrir ele, o que você vai reparar aqui? Aqui, em Enable Cores e Parked Cores. Aqui, você vai ver quantos cores do seu processador estão estacionados. No meu caso, não tem nenhum estacionado, porque eu estou ganhando o máximo de desempenho possível que o meu processador pode entregar. Mas, se eu não sei, eu tiver algum core estacionado, o que você vai estar fazendo? Vem aqui em cima, clica nesse ícone aqui, que ele vai estar ativando o máximo de performance possível pro seu processador. E também vai estar aplicando um plano de energia. Clique em Aceitar, clique em OK e pronto. Assim, ele vai aplicar um plano de energia do próprio Kik CPU. No meu caso, não aplicou. Creio eu que é por causa que eu uso um Windows modificado e também já mexi em outras coisas. Mas, se no seu aplicar o plano de energia do Kik CPU, verifique que isso aqui embaixo também vai estar tudo 100%. Se tiver tudo 100%, você pode pegar e aplicar. E caso no seu não tenha aplicado o plano de energia da Kik CPU igual o meu, você pode vir e deixar em desempenho máximo e debotar tudo em 100%. Fez isso, aplique em OK e verifique se você agora tem algum core estacionado. Caso você tenha, o que você pode estar fazendo? Você pode fechar isso aqui e vir agora aqui em um Park CPU. Abrindo ele, você vai deixar o plano de energia selecionado. Se você estiver utilizando o plano de energia da Kik CPU, vem aqui e vê se ele está selecionado. Se não, deixa em desempenho máximo, que nem você deixou lá no Kik CPU. Aqui você deixa em 100% e clica em um Park, OK, aplica e fechou. E pronto, as desotimizações de CPU a gente já fez. E lembre-se, sempre fique verificando a temperatura do seu processador. Se você notar que está subindo demais, você abre o Kik CPU de novo. Assim que você abrir, você vem aqui e coloca na performance balanceada, que assim ele vai dar uma aliviada na temperatura do seu processador. E por que a temperatura sobe bom, basicamente, como a gente vai estar utilizando? O máximo de desempenho possível que o nosso processador pode entregar, obviamente, ele vai sim esquentar mais. Então, se ele estiver esquentando mais do que deveria, vem aqui e coloca em performance balanceada, que já vai estar ok. Agora aqui no MSI Utility, simples, executa como administrador, acha sua placa de vídeo ou placa integrada, verifique que isso aqui no final está escrito MSI. Se tiver escrito, marca a caixinha da sua placa de vídeo ou placa integrada, aplica e pode fechar. Agora aqui no Timer Resolution, a gente vai estar modificando o nosso Timer Resolution para você ter um desempenho a mais aí no seu jogo de FPS, que necessita de um Timer Resolution menor. Aqui, a primeira coisa que você vai estar fazendo, limpando a sua Standby List. Como vocês podem ver, tem 2 GB da memória RAM sendo consumida. Se você for uma pessoa que tem pouca memória, cara, vem aqui e clica em limpar Standby List. E vocês já podem ver que liberou mais memória RAM para mim estar usando no meu jogo. Mas pronto, fez isso daqui. Se aqui no seu não tiver nada, e caso tenha alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai abrir a calculadora. Abrindo a calculadora, você vai colocar 1024 vezes o tanto de memória RAM que você tem. Se você tem 4, bota vezes 4. Se você tem 8, bota vezes 8. E por aí vai. Como eu tenho 16, vou botar vezes 16. Deu esse número aqui, agora você vai pegar os total que deu e vai dividir por 2. O número que aparecer aqui, você vai pegar e vai colocar nessa segunda caixinha. Depois, você pode vir aqui e marcar essas duas caixinhas aqui. Que isso aqui vai estar iniciando de novo junto com o seu PC, caso você queira. Senão, você vai ter que vir aqui e abrir o programa toda vez que você iniciar o seu PC. E aqui, agora, a gente vai estar mexendo no Time Resolution. Como vocês podem ver, eu estou com 1 MS de Time Resolution. Vem aqui, marca essa caixinha e coloca 0.50. Depois que você marcar essa caixinha, clica em Start. E pronto, vocês já podem ver que diminuiu um pouco o Time Resolution. E cara, essa diminuição aqui, se você joga jogo de FPS competitivamente, isso aqui vai te ajudar bastante. E lembre-se sempre de clicar em Start e minimizar o programa. Porque se você fechar, ele não vai deixar aplicado o Time Resolution. Vamos vir aqui agora no Polling Rate. Isso aqui a gente pode chamar de basicamente Overclock de mouse e de teclado. Só que se você tiver um software do seu mouse, você pode fazer isso pelo próprio software do seu mouse. Aqui no meu caso, esse aqui é o software do meu mouse. Aqui, o Report Rate é basicamente o Polling Rate do meu mouse. Aqui eu posso pegar e botar para 1000 Hz. Se você tiver um software, você pode vir aqui e mudar para 1000 Hz, caso o seu mouse tenha suporte. Pronto, mudou, é só aplicar e fechou. Mas caso você não tenha nenhum software, o que você pode estar fazendo? Vem aqui na pastinha Polling Rate, abre a sua outra pasta, abre a pastinha Driver. Vem aqui em Setup, tira de Mice, bota em Keyboards. E pronto, agora ele está exibindo o seu teclado e o seu mouse. E o que você pode estar fazendo? Clique em cima do seu mouse. Caso você não saiba qual que é o seu mouse, só vem aqui, clique em cima de qualquer um e clique em Restart. Se você clicou em Restart e o seu mouse parou de funcionar, o que você clicou em cima é o seu mouse. Mas pronto, clique em cima do seu mouse, tira de default e bota aqui em 1000. Colocou 1000 Hz, vem e coloca em Install Service e também faça isso com o seu teclado, caso você queira ter um input lag menor aí no seu teclado também. Vem aqui, tira de default, bota em 1000 e bota em Install Service. E caso você não goste do que você fez, você pode vir aqui de novo, clicar em cima, tirar de 1000 e colocar em default, colocar em Install Service. Pronto, você já reverteu o que você fez. Agora aqui, no Windows 32 Priority, clique em cima. Aqui você vai escolher qual que você quer, mais FPS, menos input lag. Agora aqui, melhorar a internet. A gente vai estar mudando basicamente o DNS da sua internet. E a gente vai estar baixando um programinha que vai mostrar qual que é o melhor DNS para a sua rede. Então vem aqui em cima, clica. Ele vai estar baixando um programa que vai fazer um benchmark para a gente. Joga em qualquer lugar aí que você quiser. Abre ele, clique em Name Servers. E pronto, espera ele terminar de carregar essa barrinha aqui. E pronto, assim que ele terminar, vem aqui e clica em Run Benchmark, que assim ele vai estar fazendo o benchmark para ver qual que é o melhor DNS para a sua rede. Assim que ele terminar, ele vai aparecer o melhor DNS aqui em cima. Caso não apareça, desmarque essa caixinha aqui, que daí sim ele vai pegar e vai aparecer o melhor DNS para a sua internet aqui em cima. E lembre-se, o DNS que aparecer aqui embaixo é o DNS primário e o que aparecer aqui em cima é o DNS secundário. E para você estar mudando, vem aqui nesse atalho, seleciona a sua internet, botão direito, propriedades, raça aqui para baixo, internet protocolo versão 4, propriedades, usar os seguintes endereços de DNS, marcou, e aqui em cima você vai botar o DNS primário e o secundário. Depois que você botar, é só clicar em OK e pronto, já aplicamos o melhor DNS para a sua internet. Só lembrando novamente, DNS primário, de baixo, DNS de cima, secundário. Agora você vai baixar o Easy Memory Optimizer, tá? É um programinha que vai limpar a sua memória de tempos em tempos. Vem aqui, executa o setup dele. Assim que você terminar de instalar, abre ele, abre as configurações, deixa exatamente como está aqui no meu. Vem aqui embaixo, coloca otimizá-la a cada, e aqui você vai escolher um tempo. Se você botar 15 minutos, ele vai estar otimizando a sua memória RAM a cada 15 minutos. Então vem aqui e escolha o tempo que você quer. Terminou, pode fechar ele, pode voltar. E aqui no Start of Back, manda um menu iniciar totalmente mais leve, que é basicamente esse menu iniciar aqui. Executa o setup de instalação dele. Depois de instalar, abre as configurações dele. Vem a aparência, marca essa caixinha, vem personalizar prévia, marca essa caixinha aqui, aplica, dá um ok e pronto. O seu menu iniciar já foi aplicado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu trouxe algumas opções novas para você estar otimizando o seu PC. Tanto de Timer Resolution, tanto de Polling Rate e de DNS, que já faz muito tempo que eu não trago isso. Eu acho que eu trouxe lá no início do canal. E também eu deixei mais automatizadas essas otimizações. Como vocês podem ver, é só você pegar, executar aquelas, bate e pronto. E vai fazer basicamente quase todo o serviço de otimização para você. Mas é só, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, que isso vai me ajudar demais. Vou ficando por aqui. Tchau, falou e fui. Tchau.